Fala galera, mais um vídeo do canal Reino Brilhante falando, hoje trazendo pra vocês Nanatsu no Tazai galera Sim, um anime de 7 pecados capitais Agora pra Android galera Lançou, eu estou jogando um emulador de PC Aqui e vamos conferir como está o jogo Beleza? Lembrando que é um jogo gratuito E quem quiser baixar, eu vou deixar o link na descrição Então é só baixar Como a legenda aqui está em japonês, eu acho que é japonês Vamos botar aqui Vamos lá Carregando Galera, não esquece de deixar o like, se inscrever Ativar o sininho, vídeo todo dia Ih rapaz, agora eu não sei o que eu faço Ah, deve clicar no verde né Ou não Imagina que deva clicar no verde É um jogo pesadinho tá Por isso que eu estou jogando no simulador No PC, porque vocês sabem que eu não tenho celular bom E justamente esse jogo aqui é pra quem não tem celular bom Mas o certo é jogar no celular né Mas enfim, bora lá Está atualizando aqui Quando eu terminar de atualizar, eu volto Voltei galera, vamos lá Deixa eu aumentar o volume aqui E já está no máximo Está atualizando Essa aqui é a historinha que está rolando Mas está atualizando aqui Não sei se dá pra pular Ah, dá pra atualizar Está em japonês mano, não tem como entender É bem no começo O jogo se passa no anime Tá Então ele é bem fiel ao anime Vou botar skip aqui Vamos ver o que vai acontecer Era só cutscene mesmo Carregando e tal Como é um jogo pesado Vai demorar as coisas Por isso que eu recomendo vocês jogarem no PC Porque se no PC está demorando Porque se no PC está demorando Imagine que No celular vai Vai Dar lag e tal Ó, parece que começou e tal Como está em japonês e vocês não entendem O tamanho do Nintendo Então vamos dar skip Então é basicamente isso Então é um RPG que você bate e toma Eu vou clicar aqui nas cartas Para ver qual é Ó, cliquei na carta A animação está bonita Da hora E está bonita O jogo está bonito Estou gostando Então não esquece de deixar o like Comentar Quem quiser jogar Vai estar na descrição Beleza Ó Você é louco Mano A animação está muito bonita Um dos jogos mais bonitos De mobile De anime Por enquanto E está dando upload Upload não Dando download Interessantíssimo Cara Enquanto você joga Você faz o download do jogo Eu nunca vi isso Nenhum jogo de mobile Até agora E vamos ver Para quem joga no PS4 No Xbox É assim né Você pode jogar enquanto baixa Nunca tinha visto Jogos assim em mobile Muito bem De parabéns a empresa Deixa eu clicar aqui Esse é o Meliodas Que está com a armadura Tá Ó Animação Pá E está dando download Aqui Interessante Essa parte do anime A gente não viu né Eu acho que é só do jogo Que a gente nunca viu ele Antes de virar O Capitão Meliodas Depois daquela guerra Que aconteceu né Aí a animação aqui Continua enquanto baixa Vou dar tipo uma adiantada Para rolar Para ver se rola Alguma cena de ação Então estou dando uma Uma adiantada Aí quando a Elisabeth Chega né Para quem viu o anime Vai entender Pá Aí todo mundo acha Que é o Cara eu esqueci o nome Que é o Gotter né Todo mundo acha Que é o Gotter Aí ela caiu É bem fiel É bem fiel ao anime Galera É bem fiel Bem começo Vai se passar Todas as histórias Do anime Vai passar no jogo Aí Tá bonito Os gráficos Tá bem fiel Vamos lá Será que o Meliodas Vai dar uma de tarada Vamos ver A voz A voz também Tá fiel ao anime Tá de 50% Aqui Tô adiantando aqui Aos poucos Ela não vai gostar Da comida Deixa eu ver Acho que ela não gostou Não Como no anime Não tinha gostado Mas enfim Vamos lá Ela acha que vai ter Aquela cena de ação No começo Eu vou deixar a cena De ação Vamos ver Vai virar princesa E tal Muito bem Loading Eu acho que eu poderia Ter dado skip E a batalha ia rolar Eu não sei Ó Animação Eu sei que vocês Querem ver a gameplay Mas eu acho Interessante A animação Tá diferente Do que no anime No anime Não aconteceu isso Não Ó o banho Não tem essa cena No anime Não Tá bonito Tá bonito Eita Limpando o caminho Para o Meliodas Que cena Não acabou Não Quem é aquele ali Deve ser o irmão dele Né Muito top Mano Muito top Tá aí Né Foi 68% O jogo é pesado Mano Aí se passa História E tal É Quando atualizar Eu acho que já deu Quando atualizar Eu volto Voltei galera Bora lá Aí Vamos lá Quem quiser baixar É só Ir no link Da descrição Tá Ó Começou aqui O foda que tá Japonês né Japonês é osso Bom Clicar aqui Comenta também Se vocês querem que eu continue Trazendo esse jogo no canal Beleza Start Então a nossa equipe é essa Tá Então vamos lá É um RPG Tá galera Aquele RPG Que tu bate e toma É bem Bem normal Esse tipo de RPG Mobile Tá aí A animação Né Continuar pulando E tal Ver se tem alguma Animação interessante Não teve Não tá o load Aí Aí Carregou Quero ir pra ação Parece que vai começar Começou Start Muito bem Então a gente tá aqui Nós temos os poderes Aqui embaixo Não alto Não alto Não Muito bem Então vamos lá Next Aqui tá em japonês Não vou entender porra nenhuma Mas enfim Aqui eu seleciono Onde eu bato Beleza E aqui Muito bem Então ele atacou Muito bem O porco Caralho mano O porco dá muito Ataque Cê é louco Tá Vamos Cliquei aqui nele Na Elizabeth Segunda rodada Elizabeth Isso aqui é um tutorial básico Então vamos lá A Elizabeth vai Mano O porco é sinistro Mano Eu esqueci o nome dele Hawk né Hawk Isso Já tem tempo que eu não vejo Eu terminei Mas eu esqueço o nome dos personagens Ó Especial Que porra é essa Ué O luto com o adversário Eu não sabia dessa não Eita É o especial deles Ó Ah São por turnos Então o inimigo bate E eu bato Então são turnos Então Quanto mais rápido a gente eliminar Melhor né Mas enfim Então Aqui ó Ah Eu posso fundir E fica 3 estrelas Ó Tá Muito bem Arrastei Arrastei nível 3 Já entendi Jogo Muito bem Foi Ficou mais forte O especial Agora a rodada Do inimigo Ele ataca a gente Muito bem Poxa Chamou o especial de novo Agora é minha vez Ó Ó Tem uma parada nova aqui Beleza E aqui a gente seleciona o que? Ó O especial deles dois Mano O Hulk é o melhor personagem desse anime Mano O Hulk é o mais brabo Vamos lá A gente concluiu a batalha Muito bem Poxa O Hulk Deu mais dano Do que o Meliodas Olha lá SR e SR Deve ter SSR né Mas enfim Ok Vamos lá O vídeo vai ser rápido Porque é só pra mostrar Como é que é o jogo E pra vocês baixarem Se vocês quiserem Como sabem Eu tô sempre trazendo novidade Aí pro canal Pra vocês Nada mais Quando é uma parada grátis Né Então vamos lá Avançar Nenhuma animação Interessante Eu posso dar skip Mas eu tô apertando aqui Pra ver se acontece Uma animação da hora A gente pegou o final A gente pegou o final De uma animação Mas enfim Carregando aí Eu vou editar Pra os vídeos ficarem mais dinâmicos No load Aconteceu Ó Estágio completo Easy E tal E tal A gente clica aqui O jogo ainda tá naquela pegada De ensinar Porém tá em inglês Né Eu não queria que tivesse Ah não tá É tá em japonês E com umas coisas em inglês Né Mas o principal Tá em japonês Que não deveria ser Mas enfim Eu não sei quando lança O global Né Que é Cara eu acho que é só a legenda Que tá em japonês Porque aqui tá skip Que é em inglês E tal Vamos ver se vai acontecer A animação Essa é aquele cara lá Que o Meliodas derrotou Né Que ele capturou a Elizabeth Continuar Vamos lá Ó É um boss Eu cliquei primeiro Tem que clicar primeiro Pra você atacar Pelo menos pelo que entendi É isso Às vezes o inimigo pode Atacar primeiro Mas não Beleza O jogo ainda tá me ensinando Porra O que tira muito dano O Meliodas Nem tira tanto Agora é a vez dele Cara o jogo tá muito bem feito Tá de parabéns Pô ele atacou de novo Bora galera Agora é minha vez Recuperou o life ali Fala que não dá pra entender O que ele tá falando aqui Mas ó Esse aqui eu acho que é pra substituir Japonês é complicado Por isso que eu não gosto De jogar muito o jogo Que tem a A língua Estrangeira Porque eu não entendo Aí eu fico meio perdido Tudo mesmo Mas é só seguir o tutorial Aqui e dá bom Resetar Mas pra que? Tá Meliodas Eu vou selecionar mais um Esse aqui Esse aqui duas estrelas Não é óbvio Ó Muito bem Ó Tem uma parada aqui Ó Especial do Meliodas Essa eu vou querer ver Olha que da hora Mano Na rodada do inimigo Meliodas rebateu Ó lá Rebateu de novo Gostei Qual o nome do poder dele Eu esqueci Reflexão Não Alguma coisa total Eu esqueci o nome Alguma coisa total Mas enfim Ganhamos um item Subimos de level Rank 2 e tal Coletamos essa parada Que deve ser importante Ganhamos aqui um Ok O load dele Que ele foi derrotado Muito bom jogo Aí a animação Essa aqui não tem como pular Ou tem Ah tem sim Deixa eu ver Deixa eu ver se vai ter animação Ó Calma aí Parece que teve animação Ah não dá pra voltar Mas é aquela animação Do anime No primeiro episódio né Olha Vai querer atacar a gente Ó Igual no anime Reação total Reação total Lembrei Reação total Você é louco Ó Porra que idiota mano Reação total de novo Cara tá muito bonito Olha Tá bem interessante Recomendo vocês jogarem Galera Deixa eu dar skip Sempre clicando no verde O verde deve ser um next Um seguir Algo assim Pra quem é novo aí no canal Não esquece de deixar o like Se inscrever Ativar o sininho Eu não tô acostumado a jogar No idioma japonês Eu joguei poucos jogos Com idioma japonês Enfim A gente tá aqui Cast concluído Imagino que seja isso Skip e tal Não esquece de comentar aí Galera Se vocês querem que eu continue Com esse jogo aqui no canal Que vire série Muito bem A gente tá aqui com a mamãe porca Mamãe Hulk Ó A gente chegou aqui A gente ganhou mais uma missão Deve ser Clica aqui Deve ser pra customizar Ah Customizamos ela Muito bem De outro jeito Tava melhor né Mais Elizabeth Garçonete Muito bem Igual no anime cara Segue aquilo que a gente Já tá acostumado a ver no anime Eles vão Em busca dos Sete pecados capitais E tal Ó Tem que clicar na esmeralda aqui Ó Vão ver quem vai vir Trinta A gente tá jogando Vão ver quem vai vir Eu espero que venha um bão Meliodas Eu quero um pecado capital legal Esse é um jogo de Summon Tá Pra quem não sabe Que é Summon É aquela parada Que você joga Que você joga 10 Joga 50 E vem o personagem Ó Vão ver quem veio Essa aí é a animação Pra pegar quem O personagem Que a gente vai pegar Reação total Ah tem que puxar mano É só uma vez ou duas Não sei Cara animação irada mano Se for igual a Dragon Ball Fudeu Tem que deslizar várias vezes Porque aqui no mouse É horrível de fazer Opa Ah Eu não gosto dele Pô Ele é um SR Ah Vem mais um Não Esse é um R Ó É um Dourado hein A Elizabeth Mano Ela é boa Que a gente jogou com ela E o Hulk dá um dano do caralho Ó Mais um Dourado Ah É aquele malandro lá do torneio né Ele é um SR Pô Não tem SS SSR não mano Ah É aquele viadão Ele é um SR também Ó Ó Vem um Prata Ele é um R Horroroso Mais um R Mano Vem mais um Ah Aí é Dourado De novo Será que tem como farmar As estrelas Pegando o mesmo personagem Ó Ela é maneirinha Ela é boa Essa aí ó SR também ó Ela tem 320 Maior de todos Ó Mais um Dourado Quem é Ah Ele é bom Ele é bom Aprendi de Meliodas Ele Opa Ai cara Eu esqueci o nome dele Porra SSR mano Banão Qual que é o nome dele Eu esqueci É aquele Relfo Deixa eu ver se aparece aqui Ô caralho É Elaine Ban Meliodas Gotter Cara mas eu não lembro dele Eu esqueci o nome dele Quem souber comenta aí Eu sei o nome dele Só que eu esqueci Enfim Que que é isso aqui Pra botar o nome Ok É pra botar o nome É pra botar o nome Ó Muito bem Ok Gostei mano Muito da hora A gente provavelmente A gente vai ter que mexer na formação E fazer a nossa própria comp J1 Coisa diária Como tudo é RPG De início eu tô gostando mano Como é um jogo novo Parece que vai ter Várias atualizações né Como todo jogo mobile é Então vai ter muita coisa por vir e tal Eu só queria que viesse Pelo menos um idioma em japonês né Japonês não É Ó Um SR Maravilha Queria que viesse um Um idioma Inglês E vocês viram que tem SR R E SSR E U Que é o máximo É tipo naquela pegada de Dragon Ball Awake É tipo isso aqui Pra quem jogou É um ótimo jogo de Dragon Ball Para Lembra muito esse jogo aqui Então a gente avançou Pra próxima etapa E eu vou fazer minha formação Cadê meus personagens São os personagens E tal Deixa eu montar Pô O jogo vai forçar Eu escolhi meus Coisas também Então vamos lá Cadê o coisa Que eu ganhei Ah ele aqui Eu esqueci o nome dele Ué só 3 Muito bem Ok Ah ele botou isso aqui Né Tem o Ban Ó tem o Ban aqui Cara Muito bem A gente ganhou mais coisa Start Vamos então Vamos ver como é que é Agora Essa aqui vai ser a batalha Para finalizar o vídeo Beleza E eu recomendo Vocês não gastarem Tá Esse diamante azul É início de jogo ainda Deve vir coisas melhores Futuramente Então eu recomendo Vocês não gastarem Eu gastei ali Porque o jogo Obrigou a gastar Ó Beleza Deixa eu ver se tem Coisa repetida Tem ó Ó Farmei 2 Vou botar esse Deixa eu ver o ataque Do Eu esqueci o nome dele Cara Vamos lá Vamos ver Agora vamos ver Ó Tinha um dano maneiro Ó 2 estrelas 1 Vou botar 3 estrelas Hein E tem como bloquear Não Tá enfrentando Esses chifrudos Aí Bom Ué Como assim Não Ah cara Olha a burrice Que eu fiz Eu entendi o que aconteceu Ali X2 Tem como aumentar Isso aqui X2 Tá Então vamos lá Porra Ué Se demorar O Eles me batem Mano Ah Que sacanagem Tá Então vamos lá Toma Toma de novo Não tem como não E vamos usar o ataque Aqui do Hulk Que tira bastante dano É forte Mano Vou chamar ele de Arlequim Tá Eu acho que é Arlequim Que é a Que é a Qual é aquela gigante Também A gigante Chama ele assim De Arlequim Mas enfim Concluímos a missão Rank 2 e tal Subiram de level Ele nem tava na formação Cara Carregando Não teve mais Vamos ver O que vai rolar Agora Rank 2 Muito bem E avançou De casa E tal Next A gente entrou Eu acho que é no reino Lá Deixa eu ver Esses diálogos São muito chatos Você é louco Loadinho Carregando Load Vamos ver O que vai rolar Acho que a gente chegou lá No reino deles Ó A gente pode andar Interessante Isso Muito bem Bom galera Esse foi o vídeo de hoje De Nananuto Como que é? Ih rapaz Vou falar 7 pecados capitais Porque é o mais fácil Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem quiser baixar Vai estar na descrição Comenta o que vocês acharam Comenta se vocês querem Que eu continue Com o jogo Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu